É, rapaziada, olha só, mano, estamos aqui hoje no Demon Fall, hoje eu vou lá passar o exame, né, o exame final pra me tornar um Demon Slayer, né, mano, caçador de Oni, cara. E olha só, eu tô aqui na vilinha principal, onde é que a gente fica. Como vocês podem ver também, eu consegui uma respiração, eu fui atrás de pegar uma respiração, não quis mostrar aqui pra vocês, só que eu peguei a respiração lá do fogo, né, no caso, não é do sol, rapaziada, porque não existe a do sol aqui no jogo, mas é a do fogo, e olha só, vou respirar aqui pra vocês verem, ó, olha só, já tô aqui com a do fogo, e olha só que da hora, mano. Se eu não me engano, essa aqui do fogo é uma das mais fortes que tem aqui dentro do jogo, e o primeiro ataque é simplesmente esse daqui, ó, olha só, é, 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 é bem, bem, bem fraquinha mesmo, tá ligado, essa daqui, ó, ó, vamos fazer outro teste aqui, vamos testar, pô, é só um cortezinho assim de fogo, e o NPC, ou ni, sei lá, fica pegando fogo, tá bom? E eu tenho aqui, da minha família, no caso, né, mano, que é a família camada, se liga só, um, olha só, ele dá um, dois, três cortes, e o foguinho ali meio que é diferente, né, porque esse ataque aqui foi um ataque do, da respiração do sol, rapaziada, então, tem isso aqui dentro do jogo, mas vamos lá, né, rapaziada, deixa eu guardar essa espada aqui, que essa espada é muito chata, e vamos contratar esse carroceiro aqui pra ele levar a gente, vai, vamos falar com ele aqui, que a gente vai pra outra cidade, a gente vai pra essa cidade aqui, ó, Okuiaia, eu acho que é assim, vamos lá, vamos clicar aqui, custa 100 yen, mano, 100 yen, e eu nem tenho, tá, eu nem tenho, só tinha ali o inicial, beleza, a gente tá aqui, que é um teste, a gente vai pra trás, mano, se eu não me engano, é pra trás, ou se eu não me engano, é pra ali, tá, eu acho que é pra essa direção aqui, ó, tá, eu acho que é pra cá, a gente vai reto, já tô vendo as árvores ali parecidas com o do Exame, e é aqui mesmo, é nessa direção, chegando aqui nessa plaquinha, a gente vira pra lá, ó, ó lá, Slayer Exame, mano, então é pra cá, a gente vai, já tá bem pertinho, é bem ali na frente, é só seguir reto pelo caminho aqui, ó, olha lá, vocês viram, vocês viram, mano, vamos me tornar aqui um Demon Slayer, mano, caçador Johnny, ó lá, seleção Exame, mano, vamos ver, eu acho que é um pouquinho barra pesada, mano, um pouquinho complicado, se eu não me engano, ouvi falar que tem um, meio que um boss lá, que ele é bem poderoso, eu não sei se eu vou querer enfrentar ele, não, sinceramente, mano, por enquanto, não, se eu tivesse mais forte, é porque eu tô no nível, mano, se eu não me engano, tô no nível 1, quer ver, calma aí, deixa eu dar aqui tchau pra ela, aí, cliquei de novo, já tchau de novo aqui pra ela, tá, vamos se liga só, eu tô no nível 1, tá vendo aqui meu mouse aqui, ó, a bolinha do mouse aqui, eu tô no nível 1, 1, mano, então, você acha que eu vou enfrentar mesmo um boss que estiver lá? É claro que eu vou, porque eu quero ver se ele é realmente forte, mas eu tô com medo de enfrentar ele, eu tenho que voltar aqui de novo, então é meio complicado, boa, eu tenho cerca de, nossa, mano, 44 minutos, deixa eu ver aqui, eu preciso derrotar alguns demons, né, olha lá, opcional, derrotar o boss, opa, parece que eu encontrei, hein, parece que eu encontrei, eita, ele já tá vindo, que nem doido, ele já tá vindo, calma, eu tenho que respirar aqui, ó, vamos usar ataque 2, caraca, ele se defendeu bem na hora, mano, calma, vou usar ataque 1, toma, esse daqui é o ataque do sol, e caraca, não deu muito dano não, caraca, eu sei que ia ser hit kill, mas não foi não, ai, boa, toma, nossa, eu acho que foi, hein, não, mano, caraca, esses zoninhos são fortes, velho, mano, eu pensei que esses zoninhos eram fracos, mas não são fracos não, que isso, ó, bicho persistente, hein, mano, caraca, esses zoninhos aqui são bem fortes, mano, nossa, imagina o boss, então, mano, aí o boss, que é treta, hein, ele vai se defender, parece que ele tem um padrão de ataques, que é o quê, boa, vamos acabar aqui, ó, esse daqui foi o primeiro, vai, vai, aí, boa, pelo que eu percebi, ele tem meio que um padrão de ataque, ah, mate, como assim, se eu não me engano, esse aqui pode começar se defendendo, deixa eu ver, sabia, e agora ele não se defende, ó, ó lá, o que que eu tô falando pra vocês, ele tem meio que um padrão de ataque, e eu fui tentar atacar ele bem na hora que ele ia se defender, tá, toma, eu tenho que usar minha respiração na hora que ele não for se defender, que no caso ele vai se defender, aí eu volto e uso a respiração, ó, boa, desviei, agora se defende, defendeu, ah, então ele tem meio que um padrão, assim, de ataque, interessante isso daí, mano, interessante, ó, com certeza vai se defender, não, esse aqui não deu pra ele se defender, não, vamos ver esse, é, uma hora ou outra, ah, ele caiu por causa do fogo, mano, caraca, ele caiu por causa do fogo, mas esse daqui foi bem mais fácil, mano, que que é esse daqui, tá vindo 4 contra mim, mano, cara, mano, é 5, velho, meu amigo, vamos ver aqui, caraca, man, tá vindo, nossa, eles correm, eles correm, correm agora também, caraca, tá vindo 5 Oni, mano, vieram 5 Oni contra mim, mano, tudo de uma vez, e não fui eu que juntei, juro pra vocês que tinha um local que eles estavam os 5 lá, mano, eles tão me seguindo, velho, calma, sem condições, ih, boa, escapei, caraca, mano, tinha, não, fui enfrentar eles, ah, eu gostei de desafio, cadê eles, será que eles voltaram, tão aqui, meu Deus, eles tão aqui, caraca, calma, calma, vamos usar aqui, ó, minha respiração, boa, eu preciso me acalmar, né, boa, vamos respirar aqui de novo, o ataque 2 aqui, ó, boa, agora eu corro de novo, calma, mano, tem que ser assim, senão eu não vou conseguir derrotar eles, não, boa, eu consegui puxar 1, consegui puxar 1, esse daqui vai tomar, esse daqui é o primeiro, eu acho que eu vou puxar 2, se eu continuar indo pra lá, vou esperar aqui, ó, toma, eu acho que esse daqui já foi, hein, foi nada, mano, caraca, esses Oni tão persistente, hein, cara, boa, levei mais outro, aqui, ó, olha aí, ó, toma, que aconteceu com seu amigo, esse é o próximo, esse é o próximo, isso, ah, eu fiz aqui, ó, eles vinham de cada vez agora, toma aí, eita, ele no chão, ele me bate, mano, que lógica tem isso, nossa, mano, olha isso, como é que, ele caiu aqui na batata, mano, tá, toma, e eu acho que agora falta 2, mano, acho que eu consigo enfrentar eles, de boa, calma aí, vem cá, cadê os que faltam, oxi, tava lá em cima da árvore, velho, caraca, ia fazer um ataque surpresa em mim, um deles, boa, e eu acho, ah, mano, 2 é de boa, 2 aqui é de boa pra gente, ó, 2 aqui é de boa, eu preciso fazer, beleza, foi, mano, consegui, toma, agora, toma também, ó, toma, aí, bom, rapaziada, eu encontrei um cara aqui pra me ajudar, porque tava fácil, tá bom, tava fácil, só que eu descobri uma coisa no jogo, a comida, sim, mano, a comida restaura melhor a minha vida, e, tipo, eu tava com 31 de vida, entendeu, aí eu fui pra cima lá, eu encontrei uns 10 Oni e tudo junto, e eles me espancaram e eu morri, depois disso eu encontrei alguns inscritos, né, mano, e esse cara aqui me ofereceu ajuda e eu falei, ST, mano, aí ele falou assim, vai sozinho, beleza, vamos sozinho, falta 4 Oni e a gente precisa encontrar, eu encontrei o boss, só que no primeiro tapa que eu dei no boss e percebi que eu não parava o ataque dele, eu meio que desisti, tá bom, mano, porque não tinha condições isso, cara, olha ali, encontrei um Oni, ah, mas ele vai bater, tem quantos Oni aí? Tem os 4 que a gente precisa, eu acho, 4 e 3, vou puxar 1, boa, ah, eu liberei também uma nova forma, ó, se liga só essa forma aqui, ó, toma, ai, nossa, os outros tinham vindo tudo aqui, ai, calmou, deixa eu respirar aqui, ó, boa, falta pouco, rapaziada, vamos pegar esse aqui que tá solo, deixar ele com mais, já que ele é mais forte, toma também, e, beleza, aqui já foi, já foi um, e esses 3, eita, vem mais pra cá, vem então, cai, toma, boa, deixa eu respirar um pouquinho aqui, porque esse negócio de respirar só é meio, meio chatinha, tá, mano, e meio complicada também, boa, ai, nossa, quase tomei o último ataque ali, ó, então, toma, toma isso daí, boa, rapaziada, era os últimos, e faltou só esse daqui, ó, boa, ele acabou ali, vou pegar a moedinha, e olha só, mano, a gente completou, finalmente, GG, cheguei em level 10 também, e boa, mano, boa, agora a gente acha que vai lá pra corporação, né, dos Slayers, vamos ver o que vai acontecer aqui agora, tá, cheguei, ó, mano, sou muito lindo, cara, tem esse carinha, e eu não sei se é pra me falar com esse cara, bom, eu acho que não, tá, eu falo, eu vou falar, mano, eu vou falar, porque vai que é alguma coisa, e, e, ah, não é nada, beleza, não é nada, rapaziada, bom, se eu não me engano, o que que eu faço depois disso daqui, rapaziada, ó, eu ganhei um corvo? Eu ganhei um corvo! Mano, sai daqui, corvo, era meu? Mano, eu ganhei um corvo, eu acho, cadê meu corvo? Caraca, mano, onde é que tem, ah, beleza, o corvo veio me dar a missão, ah, ele me dá a missão, mano, de Crash, se eu não me engano, bom, tem um carinha aqui, vamos ver o que ele fala, beleza, fala nada de interessante, bom, se eu não me engano, aqui, deixa eu ver, onde é que a gente consegue, ah, ficar mais tempo com a respiração, se eu não me engano, é ali, pelo que eu fiquei sabendo, e aqui pra frente, ai, deixa eu passar aqui, aqui pra frente, fica onde é que a gente faz a nossa nishirin, né, no caso, aqui a gente pega com ele, só que é caro, se eu não me engano, e esse carinha aqui é pra gente modificar a nossa nishirin, né, eco, essas coisas aí, mas é tudo aleatório, então, rapaziada, vou deixando o vídeo por aqui, eu espero que todo mundo tenha gostado, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, e, mano, eu tô muito lindo nesse jogo, velho, é isso daí, falou, até o próximo vídeo.